Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Espero que a gente tenha aí um ótimo aprendizado nesse momento que a gente vai ter aqui e agora juntos. Tudo bom? Bom, vamos colocar a apresentação na tela, porque agora, né, pra você, aula de número 17, querido estudante, querida estudante do oitavo ou nono ano, tá bom? Vem comigo, você já me conhece, na verdade, eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, eu venho da escola municipal Faustino Dias Lima, beleza? Bom, eu tenho pele branca, meu cabelo preto, estou vestindo uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim encontra-se o cartaz da Secretaria Municipal de Educação da nossa Princesa do Sertão. Beleza, não é? Bom, e o que é que a gente vai aprender nessa aula? Nessa aula a gente vai falar de porcentagem, tá? Porcentagem que a gente já viu em uma outra aula, só que agora a gente vai ver porcentagem com um detalhezinho muito importante que a gente não pode se passar por esse detalhe, por quê? Pra que a gente não possa ser aí enganado em situações que envolvem porcentagens, tá bom? E você já sabe que pra gente fazer o aprendizado acontecer aqui, a gente vai para o nosso quadro virtual, né? A nossa lousa digital e aí a gente vai fazer uma mágicazinha para tirar essa tela e aí ela some e outra mágicazinha para aparecer outra tela que vai ser essa daqui. Olha só, já já vai aparecer. Isso aí, olha só a nossa tela, a nossa lousa digital. Bacana, não é? Bom, então vamos lá, eu trago para vocês, trago para você uma situação hipotética. O que é uma situação hipotética? É uma situação inventada, tá? Mas essas situações hipotéticas servem para simular, né? Para se aproximar de situações que podem acontecer no mundo real, situações que podem estar à nossa volta, situações que possam fazer parte do nosso dia a dia. Beleza? Tranquilo? Bom, então vem, vamos lá, porque é hora de fazer a matemática acontecer, tá bom? Bom, então a situação diz assim, suponha um produto posto à venda com preço de 120 reais e que tenha sofrido um reajuste de 20% no seu preço em um determinado mês. Tá, vamos entender até aqui? Um produto que custa 120 reais e aí em um determinado mês sofreu um reajuste de 20%. O que é esse reajuste de 20%? O valor do produto vai aumentar em 20% nesse determinado mês. Tá bom? Massa? Contudo, no mês seguinte, no próximo mês, sofreu mais um acréscimo de 30%. Então, pausa e vamos entender aqui de novo. O produto custa 120 reais, sofre uma alteração no valor de 20%, então aumenta 20% em um mês e no mês seguinte aumenta de novo 30%. 40%. Bom, e existe ali uma perguntinha que a gente precisa resolver. É verdade que o percentual total do reajuste nos dois meses foi de 50%? Bom, a gente é tentado a pensar o seguinte, se em um mês aumentou 20% e no outro mês aumentou 30%, então o valor aumentou em um total de 50%. Mas será que isso é verdade? Será que esse preço aumentou em 50%? Bom, e é isso que a gente vai investigar a partir de agora. A gente vai fazer isso, a gente vai dividir isso em duas partes, tá? Primeiro a gente vai calcular essa porcentagem do preço do produto de uma forma direta, né? A forma direta aí é a forma como a gente costuma pensar. Fazer os 50% de 120 e ver quanto é que vai ficar o valor desse produto, certo? E a segunda forma é a gente calcular primeiro o aumento de 20%, que foi dado em um mês e depois fazer o aumento de 30% que foi dado no mês seguinte. Depois que a gente tiver essas duas coisas prontinhas, o que é que a gente faz? A gente vai comparar e ver, né? Chegar a uma conclusão, tá bom? Então, 50% de 120, tá? A primeira situação. A gente já teve uma aula de porcentagem, como eu já tinha dito. E a gente sabe que para calcular 50% de 120, é só fazer 50% vezes 120, tá? Mas você não pode esquecer de qual é o significado de 50%. 50% por cento. Por essa leitura, a gente sabe que 50% é 50 por cento. 50 dividido por cento. Então, a gente vai anotar isso, ó, 50% é o mesmo que fazer 50 dividido por 100. Vai aparecer aqui, a fraçãozinha, né? Lembra? 50 em cima, 50 em cima, dividido por 100 embaixo. Você já pode fazer essa divisão de 50% se você usar uma calculadora aí. A calculadora mesmo do celular, né? Ou se você tiver mesmo uma calculadora, você pode fazer essa continha muito rápido. Pega 50, tecla a tecla de divisão por 100 e aí a gente vai encontrar esse resultadozinho aqui, ó, 0,5. Se a gente dividir 50 por cento, a gente vai achar 0,5. Bom, 50% de 120 é fazer 50% vezes 120 ou, ou, de uma forma mais fácil, fazer a fração 50 centésimos vezes 120, tá? Então, existe essas duas formas. A forma que eu mais gosto é de usar a fração, porque, às vezes, nós não temos calculadora para fazer esse cálculo direto de 0,5 por 120. E talvez com a fração a gente consiga fazer isso sem a calculadora de uma forma mais simples, tá? Então, como é que eu faço 50 centésimos vezes 120? A gente faz assim. Pega o 50 lá em cima, multiplica por 120, tá bom? Esse resultado você vai dividir por 100, certo? Então, vamos lá. Quando você fizer essas continhas todas, quando você fizer 50 vezes 120 lá em cima, você vai achar 6 mil, na calculadora você pode verificar isso, e 6 mil dividido por 100, que tá lá embaixo, quando você fizer essa continha, você vai ter o resultado 60. Bom, então, se a gente pensar no aumento total de 50%, 60, nos dois meses, nos dois meses, esse produto subiu 60 reais. Então, a gente pode escrever assim, ó, pensando nesse sentido, né? Qual vai ser aí o valor do produto, pensando nesse aumento de 50% nos dois meses? Vai ser o valor do produto, que era 120, mais 60, e isso vai ser igual a 180. Então, esse vai ser, pode, né? Da forma como a gente tá pensando, pode ser o valor do produto após o aumento de 50%, tá bom? Mas, essa é a forma, essa forma que a gente acabou de fazer, é a forma como a gente costuma pensar logo, né? Aumento de 20% em um mês, aumento de 30% em um mês, um aumento de 50% no total. Mas, na verdade, na verdade, essa forma de pensar não é a forma correta. Por que que não é a forma correta? Porque o produto sofre um aumento de 20% primeiro? Então, o 120, calculado os 20%, já vai virar um outro valor, e esse outro valor é quem vai sofrer o aumento de 30%, tá? É uma porcentagem calculada, e depois a outra porcentagem calculada, isso é chamado de porcentagem calculada, isso é chamado de porcentagens sucessivas, uma porcentagem que vem após a outra. E quando a gente faz esse cálculo, a gente percebe que o valor não é o valor que a gente costuma pensar, tá? Que é esse segundo caso que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai fazer 20% de 120. Primeiro, é o acréscimo do primeiro mês. Então, da mesma forma como a gente raciocinou para calcular os 50%, a gente sabe que 20% é 20 dividido por 100. A gente já sabe disso. E se a gente já quiser calcular esses 20%, é só fazer 20% dividido por 100, né? Fazer 20 lá em cima, dividido por 100 embaixo. E quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar 0,2. Tá bom? Bacana? Então, ou a gente usa a fração 20 centésimos para multiplicar pelo 120, ou a gente usa o 0,2, se a gente tiver uma calculadora, isso fica muito mais fácil. Então, eu vou fazer com a fração 20 centésimos multiplicado por 120, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Pega o 20 lá em cima, multiplica por 120, e o resultado divide por 100, tá? Quando a gente multiplicar 20 por 120, isso vai dar 2.400. Você pode verificar isso agora na sua calculadora. Faz 20 vezes 120, 2.400. Depois, pega esses 2.400 e divide por 100. E quando você fizer isso na sua calculadorazinha, vai ter um resultado de 24. Ou seja, 20% de 120 é 24. Então, aumentou R$24,00 em 120 no primeiro mês. Então, o que é que a gente faz agora? Se aumentou R$24,00 em 120 no primeiro mês, é só fazer R$120,00 mais R$24,00. E quando a gente fizer essa continha, muito rapidamente, a gente já encontra o resultado, que é R$144,00. Prontinho. R$144,00. Bom, e agora é que vem o grande detalhe, né? Os 30% que nós vamos calcular, não é 30% de R$120,00. Vai ser 30% de R$144,00. Porque primeiro, sofreu o aumento de 20%, nesse aumento virou R$144,00. Então, esse R$144,00 vai para o próximo mês, que é onde está acontecendo o aumento de 30%. Então, a gente precisa calcular, na verdade, 30% de R$144,00. Essa é a forma correta de nós pensarmos nessa situação. Tá? Bom, então a gente pode fazer isso, né? Do mesmo jeito que a gente já vem calculando as porcentagens. 30% de R$144,00. A gente sabe que 30%, o significado é 30 dividido por 100. 30 dividido por 100. Se você quiser encontrar esse valor de 30 dividido por 100, na calculadora, quando você fizer isso, rapidamente você encontra 0,3. E você pode multiplicar direto por 144 e já encontra o percentual calculado. Mas, digamos que falta a calculadora, eu acho mais simples a gente usar a fração. Porque, na fração, basta que a gente pegue o 30 lá em cima, multiplique pelo valor que a gente vai calcular a porcentagem e o resultado divide por 100. Tá bom? Então, 30% vezes R$144,00. Faltou aqui um igual. Pronto. Bom, e como é que a gente vai fazer isso? Simples. Se você pegar a sua calculadora e digitar 144 vezes 30, isso vai dar um resultado de 4.320. Tá? Fazendo 144 vezes o 30 em cima da fração. Dá 4.320. Esses 4.320, basta que a gente divida por 100. E quando a gente fizer essa continha de 4.320 dividido por 100, vai dar um valor de 43,2. 43,2. Que pensando em dinheiro, pensando no sistema monetário, 43,2 é 43,2 reais e 20 centavos. Tá? Então, esses 43,2 reais e 20 centavos é o valor que vai aumentar no segundo mês. Ou seja, estava 144, estava 144, aumentou 43,2 reais e 20 centavos. Certo? Então, fazendo essa continha, a gente encontra rapidamente o valor de 187 reais e 20 centavos. Então, veja agora o seguinte, né? Calculando da forma como a gente costuma pensar que não é a forma correta, o resultado daria 180 reais. Porque a gente acha que é só fazer 20% mais 30%, 50%, calcula no 120 e aí acha o resultado. Só que isso não é verdade. Por quê? Porque no primeiro mês, aumenta 20% em 120, isso vira 144. Esse 144 vai para o segundo mês, sofre um aumento de 30% e aumenta 43,20 reais e o total desses aumentos nos dois meses vai gerar um montante de 187,20 reais. Essa segunda maneira é a maneira correta, é calcular uma porcentagem depois da outra, por isso que o nome do negócio é porcentagens sucessivas. Bacana, não é? Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai mudar de novo a tela. Essa tela sai como num passe de mágica e surge também uma outra tela como num passe de mágica. Você vai ver, logo, logo aparece aí para você. Olha só. Pronto. Já fomos ao nosso quadro, né? Já fomos lá, fizemos a coisa acontecer. E eu espero que você tenha curtido essa aula, assim como eu curti mais uma vez poder estar aqui, né? Aprendendo junto com você essa que é a verdade, tá bom? E o que é que foi importante para essa aula? Aplicar o cálculo da porcentagem, né? A gente aplicou esse cálculo da porcentagem, que é uma coisa que a gente já tinha visto em uma outra aula. E o mais importante para essa aula foi a gente aplicar e compreender a ideia de percentuais sucessivos, né? Um percentual após o outro, tá bom? Bacana, massa, né? Mas, como sempre, o aprendizado não acaba aqui na aula. Você pode, né, continuar aprendendo depois que essa aula for encerrada, pesquisando situações, né, nas quais você consegue perceber que são aplicados percentuais sucessivos. Aplica-se um percentual, uma porcentagem. Percentual é a mesma coisa que porcentagem, tá? Uma porcentagem, depois outra, depois outra. Então, faz essa pesquisa de situações onde é possível aparecer esses percentuais sucessivos, tá bom? Bacana? Bom, e eu vou me despedindo dessa aula já com muita saudade e ansiedade para acontecer uma outra aula, certo? E deixo sempre aquele recadinho para que você não esqueça que matemática não é problema, matemática é solução, tá bom? Até a próxima, um cheiro, bye bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho